O último dia de negociação de agosto está cheio de movimentadores de mercado. As vendas no varejo da Alemanha de julho estarão disponíveis às seis da manhã. As vendas diminuíram em junho, seguindo o aumento de 0,7% do mês anterior. O indicador de consumo UBS da Suíça de julho sai neste mesmo horário. O índice subiu em 0,1 ponto em junho, por causa do crescente turismo doméstico e vendas no varejo. O índice de preços de casas Nationwide do Reino Unido de agosto também sai neste horário. Os preços de casas continuaram a subir em julho, mas o relatório mostrou que o índice ainda não refletiu o impacto total do voto da Brexit. O aguardado relatório de empregos da Alemanha de agosto segue às 7,55. A taxa de desemprego permaneceu inalterada em agosto. No nível baixo recorde de 6,1%. Um anúncio importante. O IPC da zona euro de agosto sai às 9. Houve uma leve melhora nos dados de julho, mas a taxa de inflação anêmica continua sendo uma grande preocupação para o Banco Central Europeu. A taxa de desemprego da zona euro de julho sai neste mesmo horário. A taxa de desemprego tem caído pouco e constantemente pela maior parte do ano. E agora está apenas uma fração na casa de dois dígitos. Ao meio de 15 horas de Greenwich, teremos a variação de empregos ADP dos Estados Unidos de agosto. O relatório de julho surpreendeu positivamente. E os dados positivos foram apoiados posteriormente pelo relatório oficial do B.R.O. de estatísticas de trabalho. O PIB do Canadá de junho segue ao meio de 30 e é um anúncio importante para traders de dólar canadense. Houve uma queda de 0,6% em maio por causa de um grande incêndio selvagem. As vendas pendentes de casas dos Estados Unidos de julho saem às duas. As vendas melhoraram um pouco em junho, mas não o suficiente para reverter a queda decepcionante de 3,7% do mês anterior. A agenda está leve até às 11h30 da noite, quando o índice de performance de manufatura da Austrália de agosto será lançado. O índice subiu para o maior nível em cinco meses em julho. O aguardado PMI da China de agosto sai a uma da manhã e acompanhe também a versão Caixin deste anúncio, que segue 45 minutos depois. O PMI de manufatura caiu apenas uma fração para o território negativo em julho, mas o índice Caixin mostrou uma forte melhora. As vendas no varejo da Austrália de julho encerram esta agenda a 1h30. As vendas continuaram a crescer em junho, mas há um ritmo mais lento do que o aumento de 0,2% do mês anterior. Eu sou Sam Meredith e você assistiu ao Economic Calendar de quarta-feira, 31 de agosto. Voltaremos com o resumo dos anúncios de quinta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri